Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está assistindo essa aula, mas seja muito bem-vindo. Vamos, sem enrolar, começar a conversar direto sobre o assunto? Meu nome é Kevin. Deixa eu escrever meu nome aqui. Se você não conhece meu trabalho, você caiu nessa aula aleatoriamente, se você quiser dar uma olhada no que eu faço, esse é meu nome aqui. Aliás, esse é o nome que está no ArtStation. Se você procurar lá, você vai achar. Beleza? Essa aqui é uma aula que nós vamos conversar sobre princípios de design. Opa, troquei a cor de novo. Vamos lá. Princípios de design. E esses princípios de design, eles vão estar, todos eles, inseridos em um contexto de ambiente. De environment, né? Escrever menorzinho aqui para caber. Certo? Apesar desses princípios que a gente vai conversar, eles funcionarem para design de personagem, o foco dessas duas aulas que você vai assistir vai ser ambiente. Certo? Antes de começar a falar sobre os princípios propriamente, eu queria conversar um pouquinho sobre a importância deles. Porque às vezes a gente pode subestimar o quão relevante eles são, mas eles são muito, muito importantes. Se você souber esses princípios, você vai fazer sua carreira. Literalmente, se você souber analisar esses princípios, enxergar ele nas imagens e traduzir eles para as suas próprias criações, isso vai dar um poder de comunicação para a tua imagem que você não tem noção. Certo? Então, o que acontece, na verdade? Esses princípios, eles são advindos de um estudo da percepção humana. Percepção humana. Por quê? Percepção, no caso, a gente está falando do olhar, né? Do jeito que a gente enxerga as coisas. Porque ninguém toca a imagem, ninguém encheu a imagem, a gente só vê. Então, a percepção, no caso, o olhar. Então, o que os artistas ao longo das eras foram percebendo e também prestando atenção neles mesmos enquanto observavam a realidade? Eles foram percebendo alguns padrões de leitura, digamos assim, né? E eles foram percebendo que existe uma linguagem. Uma linguagem quando se trata de visão, né? Um jeito que a gente enxerga. E aí, essa linguagem, nós como artistas, é muito importante que a gente compreenda essa linguagem. Porque a gente quer fazer um desenho, a gente quer fazer uma pintura, a gente quer fazer um concept art, uma ilustração, que vai ter uma mensagem. Essa mensagem não vai ser texto. Não vai caber, deixa eu dar um ponto de leito. Vou escrever só um M, mensagem. Essa mensagem, ela não vai ser texto, ela vai ser imagem mesmo. Então, a gente precisa entender quais são as palavras dessa linguagem para a gente poder comunicar essa mensagem para o espectador. Certo? Porque se a gente não soubesse essa linguagem, a gente não dominar, vai ser um ruído, vai ter um barulho aqui e o espectador não vai entender. Ele não vai entender. Certo? Então, é muito, muito importante que a gente entenda essa linguagem. E essa linguagem está relacionada à percepção. Durante todas as aulas, eu quero que vocês não se esqueçam dessa palavra aqui, percepção. Porque o que acontece? Antes da gente compreender os princípios, é importante a gente lembrar que se a gente focar demais neles, pode ser que a gente fique rígido. Então, a gente vai conversar basicamente de padrão, linha, simetria e hierarquia. Só esses quatro. Só, né? Vocês vão ver que são muita coisa. E hierarquia. E esses... Esses... Esses quatro conceitos, esses quatro padrões, eles vão ter algumas regras, regrinhas, tal. Eles vão ter uma lógica. Mas se a gente focar demais nisso aqui, a gente vai perder de vista a questão da percepção e as nossas imagens vão ficar repetitivas. Porque elas vão ficar muito baseadas em regrinhas, sabe? Então, para que vai servir o que a gente vai estudar nessas aulas? Vai servir para que você aumente a sua compreensão dessa linguagem, certo? E ao aumentar a sua compreensão dessa linguagem, digamos que você possa criar novas palavras. Palavras. E aí você possa comunicar mensagens cada vez mais únicas para esse público, certo? E a maneira de fazer isso é desenvolvendo essa percepção aqui. Essa percepção aguçada. Certo? Então, não vamos perder de vista a questão da percepção durante as aulas e focar demais nas regrinhas. Certo? Mas elas vão ajudar, elas vão servir de base para a gente compreender melhor as imagens e ampliar a nossa percepção, certo? E chegar num ponto em que a gente não dependa mais dessas regrinhas para criar boas imagens. Bacana? Bom, primeiro princípio linha. Já de cara, eu adianto para vocês que a gente não está falando de line art. Certo? A gente está falando de uma outra coisa. Então, antes de entrar no princípio de linha dentro de Environment Design, vamos tentar perceber no nosso cotidiano, na vida real, a presença de linhas. Porque lembra que eu acabei de dizer agora no início, tudo está relacionado com a nossa percepção da realidade. E é dessa percepção que vem os princípios. Então vamos começar por essas duas imagens aqui. Por que eu peguei essas duas imagens? Pelo seguinte motivo. Nessa imagem aqui, existe um caminho. Esse caminho é uma linha nesse contexto. E esse caminho aqui, ele não é a coisa mais importante aqui. A coisa mais importante aqui é a casa. Digamos que você veio passar as férias nesse lugar aqui. Você não veio para cá por causa da estrada. Você veio através. Vou escrever aqui. Através. Isso me leva à seguinte conclusão. De que a linha, ela é um meio e não um fim. Certo? Mais para frente, a gente já vai entender amplamente o que eu quero dizer com isso. A linha é um meio e não um fim. Então, essa estrada, essa linha, ela serviu para você chegar de um lugar até outro. Primeira lição de linha. Segunda lição de linha. Está vendo essa estrada aqui? Se a gente fosse imaginar essa estrada como uma grande linha, essa estrada é por onde percorrem os carros. E quando você olha para essa imagem aqui, o que o seu olho faz? Preste atenção em como você percebe as linhas na realidade, no caso a linha aqui é a rua. Seu olho segue aqui até o fim, porque ele espera que tenha algo lá no fim. E aí ele volta. Então, duas coisas. O olhar, ele percorre a linha. E a gente mentalmente olha para isso aqui e espera que tenha algo no fim. Então, vou fazer uma linha aqui. E algo no fim. De novo, já que a linha é um meio, ela é um meio para um fim. Legal? Olha aqui. Olha nessa outra imagem. Essas linhas aqui. Como você se sente quando você vê essa imagem? Você sente que o seu olhar é de alguma maneira empurrado para esse centro aqui? Agora que eu falei, pode ser que você comece a se... Só porque eu falei, você comece a... Ah, não. Agora meu olhar está escorregando para cá. Mas, tente lembrar. Se antes de eu falar... Olha, para cá também. Se antes de eu falar, o seu olhar já não naturalmente vinha para cá. Como se isso fosse um centro. Né? Essas outras imagens eu peguei para a gente perceber que realmente na nossa vida a gente está o tempo todo em linhas. Se a gente for imaginar as ruas como linhas, a gente vai perceber que no dia a dia a gente está o tempo todo como trens seguindo linhas, seguindo filas, atravessando a rua, percorrendo as ruas. A gente está o tempo todo sob efeito dessas linhas do nosso cotidiano, as filas que eu mencionei aqui. Ninguém vem para uma fila só por vir pela fila, por vir para a fila, né? O que a gente faz é ir para a fila porque vai ter alguma coisa no fim dessa fila. O que me lembra de novo esse conceito aqui, né? Olha aqui no metrô, né? Quem mora em São Paulo. Eu não moro em São Paulo, então eu não pego o metrô. Mas só de olhar para essa imagem eu sinto um forte movimento. Vou escrever movimento aqui. Olhando para essa imagem, né? Que linhas, quando se trata de cidade e ruas, né? Estão relacionadas a movimento. Aqui eu acabei escrevendo também umas outras coisinhas sobre linhas. Para não esquecer, elas apontam, segmentam, de separar, né? Isso aqui são sinônimos. Elas dão ordem, elas definem, delimitam. E essas duas imagens aqui eu peguei para a gente perceber essa linha aqui, primeiramente. Quando o falcão está atacando, está descendo em alta velocidade, olha a linha diagonal que ele forma. E quando ele está em um galho. Vou desenhar um galho aqui. Vou desenhar um gavião bem tosquinho. Finge que isso aqui é um gavião. Quando ele está parado, ele está na horizontal. Quando ele está em movimento, ele está na diagonal. Tenho certeza que alguém já captou qual é a ideia de linhas aqui. Mas tudo bem, se você ainda não entendeu, a gente vai discorrer bastante sobre isso. Outra coisa aqui é essa linha vertical aqui, que está bem estabelecida nesse chão horizontal. E essa linha na diagonal aqui. Quando você olha para essas duas construções, como você se sente? Não foca no aspecto dos detalhes. Foca no sentimento relacionado a essa pose, essa linha de eixo que percorre aqui. Eu confesso que eu sinto o óbvio, que é o que provavelmente você sente. E é uma das razões pelas quais essa torre é tão famosa. Eu sinto que ela está caindo. Certo? É bem óbvio, é bem direto. Mas é importante. Legal? Bom, então, agora, baseado nisso que a gente viu, eu vou falar para vocês diretamente, então, como a gente pode pensar no conceito de linhas em relação ao invariant. Então, duas coisas. A primeira delas é apontar... Uma seta. Pensa numa seta. Uma linha que... Algumas linhas ou uma linha que apontam para alguma coisa. Certo? E a segunda coisa é movimento. Que está relacionado com aquela imagem da torre e do falcão. Então... E esse movimento, ele está relacionado com a gravidade. Então, a gente vai ter linhas... Verticais. Linhas horizontais. E linhas diagonais, basicamente. Todas elas vão se relacionar com a gravidade. E... Ao se relacionar com a gravidade e... E dar a noção de movimento, elas vão nos dar... Elas vão nos transmitir sentimentos. Porque, mais para frente, a gente vai ver que não é muito preto no branco. Não necessariamente uma linha diagonal, por exemplo, representa movimento. Dependendo do contexto, esse movimento vai se transformar em uma outra coisa que colabora para a imagem. E aqui eu já queria dizer uma última coisa, antes da gente entrar propriamente nos exemplos para analisar. Que é o seguinte. Esses conceitos, linhas, hierarquia, padrão, simetria que a gente vai conversar, eles não acontecem isoladamente. Eles acontecem simultaneamente. E não só simultaneamente. Eles se relacionam entre si. O que significa... Eles se relacionarem entre si. Significa que você tem uma linha diagonal, por exemplo. E daí você tem uma outra coisa acontecendo. E uma outra coisa acontecendo. Isso aqui, o resultado da imagem, vai ser a somatória disso tudo. Certo? Então, uma coisa... Deixa eu escrever aqui, somatória. Então, uma coisa pode estar acontecendo assim. Aí vem uma outra coisa e acontece assim. Já muda isso aqui. A imagem não vai mais ser só sobre essa linha. É tipo aquela parada em física na escola que você viu sobre vetores. Se você tem um vetor para cima, um vetor para cá, a soma dessas forças vai dar uma linha aqui. Então, pensa nessas linhas aqui como os conceitos. Os conceitos, eles se somam. Eles se subtraem. E eles vão se relacionar e a imagem vai ser o resultado disso aí. Mas vamos com calma. Quando a gente for analisar os exemplos, a gente vai ver um por um o que está rolando. Para poder enxergar eles claramente nas imagens. E aí, conforme você vai ganhando prática e se habituando a perceber, você começa a perceber como tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Mas no início eu separei imagens para cada exemplo, para focar uma coisa por vez, para ficar mais fácil de entender. Certo? Bom, vamos então para o primeiro grupo de imagens. Olha essa imagem aqui. Para quem está acompanhando aí, vai ter uma porção de imagens, assim, muitas imagens nessas aulas. Para a gente poder ver como esses princípios, eles aparecem de diversas maneiras, certo? E aí, se você viu alguma imagem de algum artista e você gostou muito e quer seguir o cara, não se preocupa. Na maioria delas eu coloquei o nome do artista embaixo, certo? Então, nesse caso aqui, o artista que fez essa imagem é esse cara aqui. Nas outras, assim por diante. E essa aqui que não tem nome, é porque ela é um desenho que eu fiz. Uma peça que eu criei, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai conversar vai ser linha, então, como seta. Como um vetor que aponta para alguma coisa. Olha nessa imagem aqui. Qual é a coisa mais importante nessa imagem? Esse concept aqui é um concept do Spider-Verse. Então, não é sobre carro. Não é um filme do Carros. A coisa mais importante nessa imagem não é esse carro. Não é uma cidade iluminada. Não é um pedaço de um táxi. Eu acho que é um táxi isso aqui. Os táxis nova-iorquinos são amarelos. Enfim. Eu sei que a coisa mais importante nessa imagem é o Spider-Man. E olha como as linhas apontam para ele. Olha que legal como as faixas aqui, elas todas junto com o carro, junto com a perspectiva das construções. Olha essa linha aqui também. Olha os elementos do carro. Então, tudo isso tá numa perspectiva que aponta exatamente para o Spider-Man. E as linhas que estão apontando aqui, muitas delas são por conta da perspectiva. Mas nem sempre uma coisa precisa estar na perspectiva para apontar para um lugar. Às vezes você pode posicionar um elemento em algum lugar para apontar para esse personagem. Então, por exemplo, esse poste aqui. Olha como a curva dele para aqui e desce para cá. Certo? Aqui, essas linhas, elas estão mais explícitas, né? Mas em algumas outras imagens, como por exemplo essa aqui, não vai estar necessariamente tão explícita. Olhando para essa imagem, eu com certeza sei que a coisa mais importante aqui é o personagem e o lugar para qual ele está indo. Que é essa construção aqui. Certo? Então, olha que interessante a maneira como as linhas aqui, mesmo que elas não estejam literalmente apontando para os personagens. Perceba como elas funcionam de maneira a favorecer essa leitura e favorecer esses personagens. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu percebo aqui é uma forte verticalidade. Olha como as linhas apontam para cima dessa construção aqui. E aí, você pensa, ah, mas está apontando para cima, vai para o espaço essas linhas, né? Não, não, não. Olha como chegando aqui, você tem essa linha da perspectiva da ponte aqui, que aponta para cá. E aí, eu vou pegar outra cor para te mostrar mais ou menos o que acontece aqui. Genial isso aqui. Então, você vê que o teu olhar é empurrado pelas linhas aqui. E aí, a hora que chega aqui, por conta dessa linha aqui, teu olhar faz uma curva e cai aqui. Porque quando a gente está olhando, e essas linhas invisíveis que eu estou falando, nosso olho não percorre elas literalmente. Assim, você não vai olhar exatamente por aqui e aí vai virar para cá e tal. Não, essa leitura acontece instantaneamente. Ela deve acontecer instantaneamente. Se ela não estiver acontecendo instantaneamente, é porque provavelmente existe um problema de leitura na tua imagem. Então, se a gente fosse simular aqui a leitura, ia ser algo assim, pronto. Você leu isso aqui. Leu aqui, leu aqui. Olha essa curva. Olha outras linhas que estão apontando para esse personagem. Essa curva aqui, que vem para cá. Essa linha aqui, dessa pedra que desce. Então, essa linha desce, ela pinga aqui e vem para cá. Ela se junta com esse fluxo que existe aqui e vai para cá. Shape da pedra. Essa outra linha aqui, essa outra linha aqui. Então, você tem esses dois elementos aqui que vão ser lidos por conta dessas linhas invisíveis, que são vetores de seta que vão apontar para esses pontos de maior importância. Essa imagem aqui também, essa imagem que eu acho maravilhosa, porque ela poderia dar um problema. Assim, acho que eu estou exagerando dizendo que ela poderia dar um problema. Mas esse controle de linhas que a gente está conversando, ele pode ser meio problemático. Porque se você apontar, usar suas linhas e elas estiverem apontando para uma outra coisa na imagem, que não seja teu ponto focal, elas estão sendo um problema e não uma solução, certo? Então, é importante já dizer agora no início que essas linhas, elas precisam estar apontando para o local de maior importância, beleza? Quando a gente for falar na aula número 2 sobre hierarquia, tudo vai fazer sentido, porque aí a gente vai conversar sobre ponto focal e por que é importante ter um ponto focal e assim por diante. Mas, por enquanto, quando eu mencionar ponto focal, é essa coisa mais importante na tua imagem, certo? Então, aqui, por exemplo, por conta da perspectiva, olha as linhas aqui. Apontando. Se eu pegar a perspectiva de todos os elementos aqui, todos funcionam como minúsculas setas que estão apontando para essa casa aqui, certo? Mas, e aí, isso aqui poderia virar um problema, isso aqui poderia ter uma força tão grande que isso poderia escapar para cá. Mas olha que bacana como o artista, de maneira genial, coloca uma barreira das linhas aqui. Ele freia. Quase que, literalmente, freia essas linhas. Escrever freio. E aí, ele te mantém para cá. Porque as linhas não vão até o fim, elas escapam. Então, uma brusca queda aqui com essa barreira e elas voltam para cá. E essa própria barreira, se você olhar a perspectiva dela, né? Por exemplo, a perspectiva disso aqui. Está apontando para onde? Para cá. Então, provavelmente, por dedução, por já estar acostumado a ver na vida real, você sabe que as janelas desses elementos, elas estão todas apontando para cá. Muito bacana, né? E essa imagem aqui, eu peguei para conversar um pouquinho sobre uma maneira que eu gosto de entender essas linhas. Se ainda está difícil para você de entender o que eu quero dizer com essas linhas, Pensa que teu olho é um personagem. E esse seu olho que é um personagem, ele vai percorrer um trilho. Ele está dentro de um carrinho. Numa mina. E aí... Deixa eu desenhar um personagem aqui. Bem horroroso. Ele vai percorrer um trilho. Esse é teu olho. Um trilho na imagem. Toda vez que tu olha para uma imagem, tu vai percorrer um trilho nessa imagem. E esse trilho vai ser definido pelo artista. Por exemplo, a maneira como esses elementos estão ordenados aqui, te obriga, te força, te... Enfim, te compele A ler essa imagem nessa direção aqui. Ida e volta. Ida e volta. Provavelmente a chance é muito nula de você ler essa imagem nessa direção. Certo? É um fenômeno totalmente natural da nossa percepção. Elementos de importância estão ordenados. Tu vai ler nessa direção. E é importante saber disso porque sabendo que o olhar vai ser definido dessa maneira, como a gente pode, então, usar esse fenômeno que acontece no olhar ao nosso favor? E a gente já vai entender mais pra frente. Não é só porque existe uma ordem de leitura que a gente vai fazer as coisas aleatórias e o espectador veja a imagem na leitura aleatória que tiver ali. Como mestres e artistas e artesões de imagem, a gente vai esculpir e planejar tudo isso de maneira a intensificar, às vezes, um sentimento e assim por diante. Eu não sei quantos de vocês conhecem, mas tem um conceito de diagonal barroca e de diagonal dramática. E eu não vou entrar em detalhes o que isso significa agora, mas essas diagonais passam diferentes sentimentos. E aí, você fazendo a tua leitura com uma diagonal ou com outra, vai ou não passar um sentimento ou outro. Sabe? Então, é um exemplo de como é importante a gente pensar nessas imagens. Assim. E, por último, eu peguei uma imagem aqui porque eu planejei ela pensando nisso. Eu cliquei Ctrl P, acho. Bom, voltando. O que que acontece? Se essa imagem que eu fiz aqui ela fosse traduzida quase que de maneira abstrata por uma pintura onde só fosse enfatizada as linhas, ela seria algo assim. E olha como está tudo meio que apontando para os personagens. se vocês estiverem se perguntando por que dessas pausas que eu dou às vezes é que eu estou tomando um golinho d'água. Mas, enfim. Então, é isso. Aqui existem N coisas acontecendo e eu vou usar essa minha imagem e outras imagens também para exemplificar vários conceitos ao longo das aulas. Mas, aqui inicialmente a primeira coisa que eu fiz foi realmente planejar a perspectiva e as linhas aqui para apontar para esses personagens. Não foi à toa que se você traduzir essa imagem que eu fiz essa ilustração para uma parada meio abstrata com linhas ela seria algo assim. Então, está tudo convergindo para esse meio e ter uma força enorme aqui. Então, linha como vetor é isso aí. Outros exemplos aqui esse exemplo aqui é para mencionar aquilo que eu já disse mas agora com um exemplo mais explícito. Se você olhar essa imagem aqui o ponto focal é claramente essa construção aqui. Certo? E aí vamos começar a observar as linhas aqui. Então, a linha da perspectiva desse objeto dessa construção desse lado aqui também essa própria montanha aqui esse morro com a praia olha como a linha do horizonte está exatamente atrás. sabe o que significa a linha do horizonte está atrás do objeto? Significa que você está na altura da linha do horizonte sempre você deixa eu escrever aqui linha do horizonte teu olhar está sempre na altura da linha do horizonte se você abaixar a linha do horizonte abaixa também e assim por diante ou seja ao colocar a linha do horizonte aqui atrás você dentro da imagem está na altura dessa construção se você estiver voando você voar em linha reta em direção a essa construção você vai pousar aqui porque você está na linha do horizonte aqui certo? mas não é disso que eu quero falar nessa imagem o que eu quero falar aqui é sobre olha essas nuvens aqui as nuvens elas estão dentro da perspectiva sim mas olha o formato delas olha que interessante o jeito que ele usa as linhas para apontar para essa construção certo? então você pode sim trabalhar os elementos e a forma deles sem depender necessariamente da perspectiva para poder apontar para um lugar os objetos eles podem funcionar como seta a forma deles a posição em que eles estão tudo isso pode funcionar para apontar para o ponto focal da tua imagem certo? essa imagem aqui é muito boa Richard Wright um artista maravilhoso olha que interessante aqui de novo a questão da perspectiva essa imagem ela é sobre o ponto focal é com certeza a explosão e essa fuga que está acontecendo aqui e aí olha as linhas aqui acontecendo então é um erro pensar que isso tudo é coincidência eu acho que agora depois de tantos exemplos que eu já dei está ficando claro que tudo isso é muito bem pensado e aqui nesse caso olha como a perspectiva funciona você tem essas lâmpadas aqui e todas elas alinhadas assim na perspectiva funcionam também como uma linha não precisa ser necessariamente essa linha explícita como por exemplo aqui na pintura do chão para poder apontar para o lugar mas a questão da perspectiva também aponta o monstro enorme que está exatamente aqui assim a perspectiva dessas outras desses postes de luz aqui apontam para cá então eu acho que já ficou bem claro certo o primeiro conceito de linha é linha como uma seta um vetor que vai apontar para um ponto focal eu vou escrever aqui guiar a leitura guiar a leitura e uma outra palavra muito importante enfatizar vou deixar essa palavrinha aqui por enquanto e mais para frente a gente vai com certeza conversar sobre ela certo bom a segunda coisa importante em linhas é movimento então linha e movimento deixa eu escrever gravidade aqui porque esse movimento está relacionado com a gravidade então basicamente a gente vai ter três verticais deixa eu escrever na ordem que eu coloquei na apresentação horizontal vertical e diagonal sendo que cada uma delas vai estar relacionada a um sentimento então é bom eu não vou falar agora eu ia fazer uma padinha agora mas já está nos próximos slides vai ficar mais fácil outra coisa antes da gente ver nos exemplos é o seguinte isso aqui é um modelinho que eu fiz no blender em 3D para explicar uma coisa em relação ao movimento lembra lá na escola eu sei que quem aí não é muito que for da escola ou de matemática ou de física talvez não goste mas presta atenção lembra quando o professor falava ah tal coisa está em movimento e aí você tinha que ao resolver os exercícios aqueles exercícios bem introdutórios de física você tinha que se perguntar movimento em relação a que por exemplo aquele famoso exemplo de dois carros andando na mesma velocidade né se tem dois carros a 40 por hora os dois carros estão parados um para o outro e estão em movimento em relação ao ambiente por que eu estou falando isso? porque em imagens vai ser a mesma coisa o quão uma coisa parece estar em movimento ou não vai estar relacionado com os outros elementos ao redor então se você tem um personagem que está correndo mas tudo ao redor dele está em movimento ele não vai estar em movimento em relação ao ambiente o ambiente está se movimentando também certo? e esses ângulos aqui que a gente vai ter na imagem eles são influenciados por conta da imagem você sabe que esse traço vermelho aqui ele está na vertical porque em relação ao canvas ele está formando um ângulo de 90 graus aqui no caso aqui embaixo ele está formando um ângulo maior ou menor depende de qual metade você olhar de 90 graus e aí você sabe que ele está na diagonal se esse mesmo objeto aqui nesse ângulo tiver numa imagem num canvas que está no mesmo ângulo que ele em relação ao canvas ele não está em movimento certo? acho que deu para entender e a mesma coisa acontece aqui e olha como a lente da câmera e isso a gente vai ver em detalhes mais para frente mais para o fim do curso mesmo quando a gente começar a ver um pouco de 3D e paint over mas a gente vai conversar sobre isso antes também enfim como as lentes de uma câmera influenciam nessa questão dos ângulos e do movimento então por exemplo aqui o que eu fiz? essas imagens são iguaizinhas o que eu quero dizer com iguaizinhas? a câmera está no mesmo lugar e a única coisa que eu mexi foi na abertura do ângulo dela nessa aqui eu deixei a abertura de um jeito que a perspectiva ficasse bem foreshorting ou seja o que significa uma perspectiva foreshorting? onde os pontos de fuga eles estão muito próximos um do outro então olha só olha como os ângulos aqui ficam bem fortes e aí esse personagem aqui por conta disso ele fica na diagonal em relação a esse aqui que está na vertical então esse personagem ele parece mais impotente ele parece mais poderoso ele parece ameaçador e em relação a esse personagem aqui só porque eu mudei a câmera e aqui no caso como eu deixei um outro tipo de lente aqui os pontos de fuga estão bem longe o ponto de fuga está bem para cá e o outro ponto de fuga está bem para cá eles ficam mais flat ou seja tem menos profundidade tem menos ação olha como aqui eles estão muito mais parados um olhando em relação ao outro também muito mais verticalizados se por exemplo você quer fazer uma cena de tensão no faroeste onde os dois estão prestes a ter uma batalha essa aqui talvez seja ideal para ter essa atenção talvez se você inclinar esse personagem e colocar ele no canto menor e aí a arma do outro aqui tem aquela bola de pelo de pelo não de qualquer coisa que tenha no deserto passa aqui aí o suor de um deles cai e aí começa o tiroteio enfim muito mais do que essa essa aqui parece dois bobos um olhando para o outro ou tem um espelho gigante que o cara está se vendo tá ligado é isso beleza então sempre lembrar dessa questão da relação não esquecer que o movimento está relacionado com essas relações internas que ocorrem na imagem legal bom então o primeiro tipo de linha que a gente vai conversar vai ser as linhas horizontais certo e quando eu estou falando de linha eu ainda não mencionei eu não estou falando dessas linhas aqui pessoal porque você fala ah Kevin você falou que vai falar de linhas horizontais mas você traz uma imagem que está cheia de linha diagonal qual é está errado isso aí bom vou te explicar essas linhas que a gente está falando é esse eixo central que rege o movimento da imagem certo com certeza você sabe que essa imagem que ela está bem horizontalizada não é sobre essas linhas aqui mas de novo sobre essa linha central esse eixo que está regendo a imagem obviamente obviamente que nesse caso por uma questão de contexto e história essa também é uma imagem calma porque o personagem não está lutando ele está parado é um pôr do sol é uma imagem super contemplativa mas o fato de de você ter essas linhas horizontais é o que vai passar esse filme você poderia ter a imagem exatamente assim mas se você muda a abertura da câmera você muda o ângulo que você está mostrando essa cena você vai ter um feeling completamente diferente confie em mim eu acabei dando spoiler mas a questão das linhas horizontais é realmente essa calma essa tranquilidade inicialmente de maneira geral essa estabilidade e por que? porque pensa comigo qual é a melhor posição para você não cair ficar deitado no chão se você está deitado no chão você não vai cair é a posição de maior estabilidade qual é o momento que você está com mais calma quando você está onde? exatamente quando você está na sua caminha dormindo certo? então isso está tudo relacionado de novo com aquilo que a gente conversou no início a questão da realidade da percepção das coisas então montanha você sabe que uma montanha é uma parada que não se move nem a pau porque ela cobre uma grande extensão de terra ela tem todo um peso horizontal certo? então de novo movimento e sentimento o movimento aqui é pouco movimento ou quase ausência de movimento uma imagem contemplativa e a presença dessa horizontalidade aqui enfatiza e vai contribuir diretamente para passar esse sentimento certo? essa imagem aqui eu peguei porque ela é interessante ela tem duas coisas acontecendo aqui ao mesmo tempo a primeira delas é se você olhar aqui embaixo olha como a cor é mais fria a gente vai falar também de cor depois em hierarquia em padrão e olha como os personagens estão todos verticalizados por uma questão de história também e vai ter sempre essa questão de história porque o jeito que o artista planeja as coisas é em favor da história sempre então vai ser óbvio que se o cara planejou uma parada para ser calma a história vai ser calma porque se está acontecendo uma cena de ação ele planejou para ser calma tem alguma coisa errada aí mas enfim por que eu peguei essa imagem? porque olha que interessante aqui embaixo você tem essa horizontalidade junto com essa verticalidade que dá um senso de devagar contemplativo ausência de movimento mas quando tu olha para cima olha essas diagonais aqui com a montanha olha a tensão que está rolando aqui existe uma força enorme aqui que está conservando essa construção milenar por anos e sem cair se não houvesse uma tensão aqui se fosse mole se fosse uma coisa solta isso aqui já teria caído já estaria destruído mas existe uma grande tensão acontecendo aqui e olha o que está acontecendo aqui linhas diagonais certo? cruzando aqui e aqui embaixo não acontece isso então você tem um mix de feelings aqui e isso perfeito isso está perfeito nessa imagem não é um problema tem como virar um problema? se você não souber usar de maneira maestra digamos assim isso pode vir a ser um problema pode mas olha como funciona aqui muito bem é uma cena contemplativa onde os personagens estão passando por um lugar gigantesco que resistiu ao tempo e é magnífico e é imponente mas eles estão passando por um lugar assim de maneira calma e lenta certo? essa outra imagem aqui é de novo tem essa diagonal aqui essa diagonal aqui mas mesmo assim você percebe a horizontalidade que está rolando aqui olha a linha do horizonte aqui olha essas linhas verticais não está acontecendo ação aqui por conta da história uma imagem contemplativa você precisa dessa calma são ruínas e aí eu queria já apontar uma coisa aqui como artistas de design de ambiente o que vai acontecer? é bem comum que você depois quando estiver trabalhando na indústria você produz imagens assim que tenham esse padrão aqui não sei se você quem aí já ouviu falar do do mito do viajante já vou explicar rapidamente o que é o mito do viajante o mito do viajante é o seguinte você tem uma série se você for no art stage você vai encontrar milhares de imagens assim o que acontece? você tem uma silhueta na sombra aqui geralmente é uma graminha é um morro o que quer que seja um personagem pequeno aqui quase não identificável e algo magnífico aqui e várias aí vai ter uma ruína aqui aí um vai ter um lago enorme aqui com montanhas ao fundo outro vai ter uma dungeon o que que acontece? por que que é bem comum você ter imagens assim? pelo seguinte motivo ó e olha os personagens aqui viajante ó o viajante aqui e de novo a questão da cena e ó o viajante aqui por que que é um padrão isso? porque quando você tá pensando em design de ambiente é você tá pensando em realmente mostrar as características daquele lugar é então não necessariamente você vai fazer uma parada muito ilustrada que tenha diversos ângulos coisas uma na frente da outra personagens e tal porque isso é uma questão mais pra frente dependendo da produção uma questão que vai cair pro cara que vai fazer storyboard vai cair pro cara que vai fazer keyframe illustration né como artista de environment às vezes você vai realmente precisar mostrar pro diretor de arte o lugar e qual a melhor maneira de mostrar o lugar? uma cena que você realmente seja calma e de exposição de exposição certo? e aí você consegue não ter muito overlapping ou seja coisas uma na frente da outra que vai esconder os detalhes e aí aqui você consegue mostrar os detalhes desses pilares como que eles estão como eles se grudam ao solo o tipo de vegetação que tem ali quais são as proporções dos personagens e o lugar e assim por diante certo? então é bem comum realmente é o mito do viajante o personagenzinho e esse personagem realmente ele tá ali pra fazer parte de uma história contar uma história né porque ele vai ter algumas características ou também pra pela questão da proporção né pra você saber qual é o tamanho do personagem em relação ao ambiente que ele está certo? e por último essa imagem aqui maravilhosa do Aaron Lemonick a Aaron Lemonick não sei se é o jeito certo pronunciar o nome dele mas o que importa é que olha sobre o que que é essa cena? vamos lá vamos conversar um pouquinho sobre o que que é essa cena essa cena é sobre um robô gigantesco com características estéticas dos anos 90 80 de robô futurista e isso aqui é um futuro distante onde a natureza consumiu e abraçou digamos assim os objetos abandonados e antigos então talvez houve uma guerra aqui esse robô foi despedaçado e saiu voando e caiu e esbarrou nessa montanha enorme nessa construção enorme que tem aqui e aí ele ficou nessa posição e por ele ser gigante uma praia surgiu ao redor dele e enfim diversas plantas cresceram nele mas o que que tá rolando aqui? tá rolando a guerra aqui? não, a guerra já acabou isso aqui é uma cena contemplativa é sobre um futuro distante em que a natureza invadiu tudo então existe um senso de paz e um sentimento de contemplação aqui e então olha as linhas horizontais se não tava claro até agora acho que agora ficou linhas verticais também e as linhas verticais elas tem um papel importante aqui nessa imagem também quando a gente conversar sobre linhas verticais elas tem uma certa similaridade com linhas horizontais mas elas tem sua diferença e você vai perceber que foi usado como propósito essas linhas certo? não foi à toa que existe essa perspectiva distante os pontos focais estão bem longe aqui não existe um foreshortening e aí você tem esse sentimento de paz e contemplação certo? então linhas horizontais de novo no geral elas passam essa ideia de estabilidade tranquilidade calma e todos os sinônimos e esse sentimento vai variar um pouquinho de acordo com a história e de acordo com essa horizontalidade é apresentada certo? por último antes da gente começar a falar de linhas verticais eu peguei essa imagem para mostrar o seguinte prestem muita atenção aqui quem está olhando deve estar pensando assim talvez algum de vocês esteja pensando essa imagem está cheia de diagonais Kevin e eu não sei se isso aí é uma cena de tanta calma assim não bom uma coisa eu te digo a linha do horizonte aqui ela está na horizontal e não é redundância dizer que a linha do horizonte está na horizontal porque às vezes você pode ter uma cena em que principalmente quem assiste aí Velozes e Furiosos vai saber aquela cena em que a linha do horizonte está assim e aí o carro está aqui tem uma roda aqui uma roda lá atrás ah que nem aquela cena que nem aqui essa imagem aqui aqui a linha do horizonte ela está na diagonal certo? bom voltando para aquela lá eu botei essa imagem aqui pelo seguinte motivo a próxima imagem é do mesmo autor mas ela está um pouquinho diferente olha como essa diferença impacta o jeito que você sente ao olhar para a imagem presta atenção consegue sentir a diferença? nessa aqui eu sinto muito mais uma questão contemplativa mesmo de calma e pouca ação do que nessa aqui essa aqui eu já sinto um pouco mais de ação me parece que o ângulo que essa imagem foi pintada é o ângulo de um pássaro voando o pássaro está voando pela cidade ele está talvez fazendo uma curva na diagonal e ele está vendo a cidade desse ângulo legal? e olha o que a gente já tem aqui acho que vermelho nesse caso não é a melhor cor olha a quantidade de diagonais aqui certo? diferente de imagens que tem uma predominância de horizontalidade quando eu digo essas linhas eu não estou dizendo que todas as linhas tem que ser aquilo que foi estabelecido certo? mas que aquilo que domina a predominância de linhas na imagem desse tipo de linha vai ser um ou outro legal? bom então agora a gente vai conversar sobre linhas verticais vou voltar para o meu vermelho aqui geralmente é a cor que mais destaca nas imagens linhas verticais linhas verticais no geral elas passam um sentimento de força imponência grandiosidade um senso também parecido com horizontalidade de bem estabelecido uma outra palavra importante estável certo? então vamos pensar em um exemplo simples aqueles caras que são powerlifters que levantam peso enorme nessas competições de olimpíadas os caras eles tem que ter uma força enorme eles tem que ter uma estabilidade enorme eles tem que estar muito bem cravados com os pés no chão sem balançar para poder levantar aquela quantidade enorme de peso e a mesma coisa funciona para prédios uma construção alta ela precisa estar muito bem fundamentada e essa questão da força também está relacionado com a questão da gravidade a gravidade ela te empurra para baixo ou seja uma força vertical é uma força que luta diretamente com a gravidade e tem força para isso diferentemente da questão das linhas horizontais elas não estão lutando contra a gravidade elas estão relaxando deixando a gravidade influenciar elas e impactar maneiras como elas estão bem estabelecidas no solo certo então vocês vão ver que tem uma quantidade enorme de imagens do Rafael Lacoste quer dizer nem tem tantas na verdade eu acho que é exatamente eu peguei só essa essas quatro aqui para falar sobre linhas verticais que elas são relativamente parecidas com horizontais na questão do movimento elas não tem muito movimento realmente e dependendo do contexto ela e as linhas verticais vão funcionar as linhas horizontais e as linhas verticais vão funcionar muito bem juntas é a linha diagonal que se destaca que tem uma grande diferença mesmo eu acredito que isso está relacionado com a questão dos 90 graus as linhas horizontais elas tem uma relação de 90 graus com o canvas da mesma maneira as linhas verticais também enfim vamos lá então vamos dar uma olhada nessas imagens aqui e ver como a gente se sente por conta dessa predominância vertical então essa imagem aqui ela é sobre um reino talvez alguns castelos enormes que resistiram ao tempo e tem força para isso existe uma uma diagonalicidade não sei se essa palavra existe mas existem algumas linhas diagonais aqui que são importantes na imagem e vão impactar a imagem mas vamos focar na questão da verticalidade eu olhando para essa imagem eu sinto que isso aqui é um reino poderoso é uma construção antiga que resistiu ao tempo resiste às tempestades é dura é firme é magnífica e é imponente características que a gente viu que linhas verticais nos passam certo mesma coisa aqui algo alto que resiste ao tempo e não se abala esse é o firme certo aqui apesar de existir uma uma certa uma angulação né se você pegar essas linhas elas não estão necessariamente na vertical mas por que que eu peguei essa imagem mesmo assim porque lembra da questão do contexto eu falei que o contexto vai influenciar nossa minha caneta voou da minha mão aqui na hora que eu fiz a gesticular ninguém está vendo mas eu estou gesticulando enquanto estou dando a aula aqui mas enfim voltando para a aula então tem a questão do contexto e aqui claramente é uma construção que se impõe que se levanta do chão que aponta para o céu aponta para cima e obviamente como a linha do horizonte aqui está horizontal isso reforça a ideia de que essas linhas aqui são verticais digamos assim acho que deu para entender nesse caso você não vai levar em consideração a literalidade do ângulo das construções em relação ao canvas se você pegar a linha do canvas aqui no canto você vai falar para mim ah mas o ângulo aqui não é um ângulo de 90 graus tudo bem realmente não é mas por uma questão de contexto a força aqui é uma força vertical certo de baixo para cima e não uma ênfase diagonal legal essa imagem aqui é muito boa Rafael Lacocha é muito bom com photobashing ele resolve isso aqui tudo muito rápido impressionante olha de novo o relacionamento íntimo digamos assim que existe entre linhas horizontais e verticais por que que acontece quando você tem uma linha que é meio óbvio né deixa eu fazer um desenho aqui se você tem uma linha vertical para ela ter esse senso de estabilidade e força ela tem que estar bem estabelecida numa linha horizontal a partir do momento que você pegar essa linha horizontal e você curvar o que que vai acontecer você vai curvar a linha vertical também e ela vai passar a ser uma linha diagonal né então é por isso que tem esse relacionamento forte entre linhas verticais horizontais legal então essa presença da verticalidade e aí você olha para essa imagem e você percebe que existe um sentimento que rege um sentimento parecido que rege todas essas imagens aqui esse sentimento de grandiosidade força imponência e até uma leve agressividade talvez né diferentemente de imagens com aquela horizontalidade muito bem estabelecida que dá essa sensação de calma de grounded de lento talvez certo legal bom então o último tipo de linha que a gente vai conversar são linhas diagonais sobre linhas diagonais tem muita coisa para falar mas a principal delas é movimento linhas diagonais deixa eu escrever aqui diagonais elas passam essa sensação de movimento e aí disso tudo que tiver relacionado ao movimento desse principal conceito aqui vão emergir outros subconceitos que estão relacionados ao movimento então por exemplo agressividade uma pessoa agressiva é uma pessoa que se movimenta rápido digamos assim né para exercer essa agressividade aí vai estar relacionado a energia uma criança muito energética é uma criança que se movimenta e de novo energia daí vem vida ação instabilidade não vai caber aqui e assim por diante certo então para a questão do movimento e essas essas linhas diagonais elas vão se manifestar nas imagens de diversas maneiras mas todas elas vão ganhar esses significados diferentes aqui baseado na história baseado no relacionamento dessas linhas diagonais com outros conceitos da imagem então por exemplo se você tiver linhas diagonais mas já dando uma palhinha para vocês sobre shape language se você tiver linhas diagonais e shapes redondos pode ser que seja vida se você tiver linhas diagonais e shapes pontudos os próprios shapes pontudos já tem essas essas diagonais internas né mas aí você vai ter essa questão da agressividade então você vê como essas outras coisas vão influenciando como você vai perceber essas linhas bom não esquecer disso muito importante muitíssimo importante que não se esqueça certo vamos lá então essa imagem repetida aqui e propositalmente repetida para mostrar para vocês vocês já irem percebendo ao longo da aula que boas imagens elas tem muitos princípios aplicados então aqui a gente primeiro viu que as linhas apontavam para o lugar e agora essas linhas vão ganhar um outro significado aqui também né enfim ele vai ter n princípios todos acontecendo juntos e simultaneamente se influenciando em boas imagens vamos lá então sobre essa imagem aqui o que está rolando nessa história uma fuga uma explosão o carro virou gente o negócio aqui atrás está feio o monstro deu fez alguma coisa aqui esse elástico ele pisou em algum carro que estava fugindo e aí o impacto da explosão fez com que esses carros levantassem e virassem está todo mundo em choque correndo o maluco esbarrou na parada de energia elétrica que está dando choque em geral o pobre do rapaz levou o cachorro para fazer um xixizinho ele só queria a mulher dele ficou puto com ele que ele não tinha levado meia noite o coitado foi levar para encontrar este fucking monstro na rua ou seja uma cena de paz e calma e tranquilidade com certeza e aí olha que interessante essas linhas diagonais vão gerar esse sentimento de ação e olha só quem está aqui sim a linha do horizonte diagonal é muito comum falando para vocês assim bem claramente essas regras elas não são segredo todo mundo usa porque elas funcionam muito bem então esse tipo de ângulo aqui em relação a carro provavelmente você já viu alguma cena dessa aqui parecida em relação a aquelas sei lá você está jogando Need for Speed e aí antes de começar a corrida a hora que vai mostrar os carros mostra eles na diagonal porque está prestes a acontecer uma cena de ação ou então está assistindo Velozes e Furiosos a câmera fica bem baixo e mostra a linha do horizonte exatamente nesse ângulo e a hora que os carros passam o asfalto treme umas pedrinhas balançam porque movimento linhas diagonais certo? então não foi só pela questão de apontar para cá que o artista fez as linhas assim está muito mais relacionado com e eu arrisco a dizer que na verdade as linhas estarem na diagonal assim foi mais pela questão do movimento do que para apontar para o lugar porque para apontar para um lugar digamos assim você tem outros recursos de design para fazer isso como por exemplo contraste de valor a gente vai falar sobre isso na próxima aula então por exemplo aqui está muito claro você já saiu uma atenção para cá não precisava necessariamente dessas linhas claro que elas contribuíam ainda mais para apontar para lá mas eu creio que nessa imagem o objetivo principal do artista foi realmente o movimento essa questão do movimento porque é uma cena de fuga é uma cena de muita ação é uma cena tensa legal? mesma coisa aqui aqui as linhas diagonais elas estão menos enfatizadas mas elas existem porque é uma cena de ação e contemplativa ao mesmo tempo olha que bacana isso como é que você faz para misturar ação e contemplação o cara está relaxado lembra que eu falei que é muito comum o viajante o mito do viajante aquele personagemzinho em todas as imagens contemplativas que geralmente são horizontais olha aqui uma imagem cheia de diagonais com ênfase em diagonais e aqui todos esses pilares aqui eles são diagonais vão chegar lá num ponto lá em cima enfim porque o que está rolando aqui? é uma cena contemplativa mas ele está contemplando uma enorme força e uma enorme tensão uma barragem de água é uma parada que está segurando muito peso e que tem uma energia potencial digamos assim aqui imensa se isso aqui estourar vai voar água para tudo que é lado esse cara está ferrado se essa parada estourar então aqui existe uma força latente que não está acontecendo mas está prestes a acontecer saca? então toda essa tensão vai ser percebida por conta dessas diagonais e esse possível movimento sem contar em relação a grandiosidade e o senso de energia e poder lembra que eu falei que diagonais e energia estão relacionadas? existe uma grande energia aqui isso aqui é uma parada muito poderosa essa construção para resistir a pressão da água então diagonais e esse ângulo de baixo para cima mostrando a imponência dessa construção então é uma cena meio contemplativa e meio de ação interessante como a gente tem umas diagonais mas ao mesmo tempo elas não são tão absurdas que nem aqui por exemplo elas são um pouco menos diagonais em relação a perspectiva em relação a elas mesmas o relacionamento interno delas e aí você tem esse feeling então olha como a gente pode conseguir um range de intensidade de feelings através da maneira como a gente lida com as diagonais essa cena aqui eu peguei pelo seguinte motivo você fala ah Kevin a questão da história não tem nada a ver essas meninas estão paradas não faz sentido falar de movimento bom eu quando vi essa imagem eu confesso para vocês que eu imaginei isso aqui como sendo aquelas cenas de anime que os dois personagens principais estão muito ferrados e aí eles precisam juntos se concentrar para ter um poder extra castar uma spell para salvar o mundo das baleias que está condenado pela poluição humana e aí ao elas se concentrarem para castar essa spell a câmera gira ao redor delas na diagonal porque existe uma tensão e uma ação acontecendo ali apesar de aparentemente parecer um contexto em que não existe ação certo então de novo as diagonais elas vão contribuir para essa questão do movimento mas esse movimento vai se traduzir dependendo do contexto e da maneira como as diagonais são apresentadas de N maneiras nesse caso aqui não está rolando o combate aqui mas existe uma tensão existe uma energia algo rolando aí que seria diferente o sentimento se fosse tudo na horizontal certo então aqui você tem as diagonais da perspectiva com o ponto focal você tem uns três pontos de perspectiva aqui se você puxar aqui tem um ponto aqui um ponto aqui um ponto lá em cima e aí enfim está rolando toda essa diagonal aqui sem falar que a linha do horizonte aqui está na diagonal e por último se ainda não ficou claro para você que as linhas diagonais representam a ação depois dessa imagem aqui você não tem desculpa aqui só tem diagonal e o que está rolando na cena uma fuga o carro está de ponta cabeça e é isso se ficou alguma dúvida não resta mais movimento diagonais essa imagem aqui é de um frame de um filme eu esqueci o nome acho que é saara é uma animaçãozinha de duas cobras e aqui o ponto é a questão dos shapes a gente vem falando bastante de perspectiva até agora tal mas essa imagem aqui ela não está com a linha do horizonte com o grande forest shortening né os pontos de fuga eles não estão tão exagerados mas olha os shapes dos elementos esse shapes se conecta aqui olha isso aqui eu acho que eu vou pegar uma outra cor para ficar mais fácil de ler então olha como a presença de diagonais aqui nos shapes vão dar essa questão do movimento e olha o que está rolando na cena cobra no nada eu não assisti o filme mas provavelmente na história que elas estão ferradas caindo num córrego super e vai ter alguma coisa no fim não amigável que sei lá uma queda d'água imensa bem padrão de filme que a galera caiu em rio e está fudido você vai provavelmente se deparar com uma queda d'água enorme é bem padrão mas olha as diagonais movimento e diagonais sempre acontecendo e essa última imagem aqui eu peguei para conversar com vocês sobre realmente de novo para enfatizar como as diagonais elas vão variar de acordo com o contexto o que está rolando nessa imagem aqui e eu vou falar aqui do conceito do barranco mas vocês já vão entender o que é essa imagem aqui é do LOL e é provavelmente do York não sei York é o coveiro quem não conhece LOL um campeão que chama York ele é um coveiro enfim a última coisa que você tem no cemitério é movimento todo mundo que está ali não está se movimentando se estiver se movimentando corre meu amigo mas ao mesmo tempo você sabe que está rolando por uma questão de contexto aqui você tem uma tempestade você tem uma luz uma névoa misteriosa corvos uma fenda enorme aqui você tem um senso de tensão certo e esse senso de tensão ele vai ser amplificado por essa diagonal que vai trazer esse movimento e aí a questão do barranco que eu falei é o seguinte quando você está digamos que você tem um barranco e digamos que você estivesse aqui assim no barranco e você tivesse que andar tem um rio aqui e aqui tem umas árvores não tem como você subir para o plano para andar e não tem como você andar no rio você vai ter que percorrer a extensão dessa região no barranco o que vai acontecer você vai ficar incomodado porque vai ser você o tempo todo está correndo o risco de cair você o tempo todo está tendo que se manter no equilíbrio e esse senso de desequilíbrio é o que você tem aqui nesse caso a linha do horizonte está realmente bem angulada naquele outro cena do monstro da explosão ela estava aqui assim mais ou menos mas olha como aqui ela está muito mais angulada olha como você se incomoda você não se incomoda assim no sentido de olhar para a imagem e ficar incomodado mas você tem esse sentimento de desconforto por conta da diagonal aqui então olha como o uso da diagonal aqui ela não é em relação a ação mas é em relação a esse desconforto e essa possibilidade de algo acontecendo aqui algo misterioso muito bacana isso então acho que deu para entender mais ou menos e ampliar a percepção mesmo de que esses conceitos eles não são tão rígidos assim eles vão variar de contexto para contexto mas sabendo essa regra geral de como eles funcionam a gente pode ressignificar e utilizar eles e recombinar eles e fazer milagre com eles bom a última imagem para a gente terminar de falar sobre linhas é a questão do foreshorting que eu falei então o que acontece nesse desenho que eu fiz a linha do horizonte ela está horizontal mas quando eu pensei nessa cena eu realmente queria um sentimento de energia e vida porque esse personagem aqui ele tem o que na minha história ele tem uns 12 13 anos ele está saindo na sua primeira aventura com esse guerreiro que também é jovem ele tem uns 19 20 anos e ele está super empolgado para ir para esse lugar que ele está apontando o nome desse meu desenho é New Adventure não é muito criativo mas é basicamente o feeling que eu queria eles estão saindo de uma cidade que tem vida indo para uma aventura uma aventura excitante uma aventura que não é de terror pelo menos a imagem não é a intenção e eu acredito que ela não apresenta isso mas é uma aventura desse sentimento de novo mesmo então apesar de eu ter essa linha forte horizontal aqui a cena ela tem energia por conta da maneira pela qual eu usei a perspectiva lembra o foreshorting que eu falei então aqui existe um foreshorting os pontos de fuga tão próximos por isso que você tem esse exagero na perspectiva e ao fazer isso eu consigo esse sentimento de energia e de ação e de vida que não necessariamente está relacionado com a história diretamente os personagens estão parados conversando inclusive ele está ignorando o maguinho e está olhando para a loja de espada então o que acontece ao fazer isso eu consigo esse sentimento de ação mas que vai se traduzir de outra maneira na minha imagem e você vai nas suas imagens e nas suas criações utilizar isso para experimentar por isso que a gente faz thumbs em preto e branco e durante o curso a gente vai aprender a fazer isso a gente faz diversas explorações porque ninguém sabe de cara exatamente como tu vai fazer para a tua imagem funcionar misturando é literalmente uma questão de experimentação você faz uma cena com foreshorting e aí você você tem um feeling uma história em mente você faz a cena com foreshorting não ficou legal com foreshorting aí você faz ela com uma linha do horizonte um pouco angulada mas com os pontos de fuga distantes ou seja não tem foreshorting mais mas ela está angulada aí já talvez tenha um feeling que você quer que é um feeling de talvez um pouco de movimento e desconforto que nem na cena do cemitério que a gente mostrou mas que não tenha tanta ação que o foreshorting traz e assim você vai experimentando e conforme o tempo e a prática você vai acertando mais de cara os seus desenhos as suas ilustrações o design de ambiente e assim por diante certo? então agora a gente vai fazer uma pausa curtinha você faz uma pausa aí eu vou fazer uma pausa aqui também para tomar uma água e tal e a gente vai falar sobre o segundo princípio que é a simetria na próxima aula certo? forte abraço se você está dormindo dá um tapa no rosto joga uma água se você estava esquentando seu miojo e esqueceu ele lá pega ele para comer e continuar assistindo o resto da aula e a gente volta já já beleza? beleza?